O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em viagem pelo Nordeste, mas não está fazendo eventos de rua. A estratégia do petista está sendo o encontro com líderes locais e eventos fechados. O político esteve neste final de semana no Ceará e participou do encontro com movimentos sociais e culturais em Fortaleza, acompanhado do governador do Ceará, Camilo Santana, também petista. Em um momento do encontro, Lula foi abordado por uma mulher adepta da Umbanda, que o chamou de Homem de Xangô. Ninguém vence a força de Xangô. Você, como Homem de Xangô, enfrentou o que muita gente não enfrentaria, a justiça batida na porta, a dor sofrida e as noites na prisão, declarou a mulher. Após uma espécie de ritual, onde foram entoados cânticos, a mulher entregou a Lula uma imagem de Zé Pilintra, uma das principais entidades cultuadas pelos umbandistas. Ela disse que Lula irá vencer as eleições de 2022, pois ele é filho de Xangô e, quando foi presidente, estendeu a mão para o povo de Terreiro. Em nome do meu povo da Umbanda do Ceará, eu lhe agradeço, Zé Pilintra das Almas, um grande mestre e curador, disse ao entregar o presente ao ex-presidiário Lula. Veja o vídeo e deixe a sua opinião aqui nos comentários. Ninguém vence a força de Xangô. E você, que é o seu homem de Xangô. Você enfrentou o que muita gente não enfrentaria, a injustiça batida na porta, a dor sofrida e as noites na prisão. Mas Xangô, seu pai, te segurou, te segura, porque o meu povo de Terreiro teve vez quando você foi presidente desse país. Nós carregamos, presidente, a força das minhas antepassadas e dos meus antepassados. Foi muita peia para a gente chegar onde a gente chegou e a gente vai mudar esse país. E aí, em nome do meu povo da Umbanda do Ceará, eu lhe entrego, Zé Pilintra das Almas, um grande mestre, curador. Eu tenho um pai, e ele é um grande churemeiro, aqui dentro do terreiro, quando vem para trabalhar. Seu Zé Pilintra, meu amigo verdadeiro, e também bom companheiro, aqui no meu povo da Umbanda do Ceará. Seu Zé Pilintra, seu Zé Pilintra, seu Zé Pilintra, seu Zé Pilintra, meu amigo, vem aqui. Você vai ganhar. Nós vamos ter mudança no Brasil. Nós não merecemos o que a gente está passando. E você representa tudo isso. Obrigada, meu governador. Você vem fazendo um excelente trabalho aqui também. E viva as mulheres petistas. Viva as deputadas, as vereadoras e a força da mulher brasileira. Obrigada. A presença do nosso presidente Lula e o nosso presidente Lula. Lula e o nosso presidente Lula e o nosso presidente Lula. Obrigado.